Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop e EGVG Mall e bom vídeo para todos. Todo troglodita. Esse ferro dá para ser bicho de estimação de Kratos, que é burro pra caralho, que é todo forte, não consegue controlar a força. Puta que caralho, a mané. Esse ferro é uma pica, maluco. Pula aí, moleque. Porra cara, você vai fazer um fera descer? Porra! Genial o que ele fez. Porra, voa de cara na pedra, cara. Bora fera, que eu sei que tu não gosta de água. Vem cara, é raso fera. Um, dois, três, vai filhão. Olha o fera, mané. Nadando cachorrinho fera. Tira o jogo pra cima. Acho que lá paloma é o que pula. Tem que ver lá os comandos, porra, do fera pra mim no vídeo do cara, mané. Não tem nenhum gênio da humanidade com um metro e noventa. O Kratos, dois metros e doze. Burro pra caralho. O personagem mais burro dos games. Tu vê o Mario Bros. Pequenininho e inteligente. É porque os caras grandes, eles não precisam ser inteligentes. Pra arrumar mulher e o caralho. Só ser grande. Se o cara que é pequeno, o cara tem que desenvolver várias paradas. Tem que ser inteligente, engraçado, tem que ter dinheiro. O cara de um metro e noventa, ele pode ser burro pra caralho, foda-se. Ele até mete um óculos e finge que é inteligente. Mas as mulheres sempre vão preferir eles do que você. Então tem as suas vantagens, né? Uaaaaaaah! Lá! 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 É muito louco, mané. Os caras chegam no nível de loucura Que não dava pra... Tipo assim, não dava pra uma pessoa normal Chegar ali e falar uma porra dessa Não dá, não sai Caralho Será que eu tenho que acariciar a gente tá ferido? Porra! Aí, sério mesmo O dia que vocês me pegarem comendo na live aqui Jogando e comendo, mano Com a mão cheia de maionese Com o controle todo sujo Pode retirar teu prime Pode sair fora Porra, a media sonista faz a gente se apaixonar Se apegar ao cavalo Ao porco Caralho, a fera Porra, a media sonista é uma foda, né, cara? Aí, o ex faz a gente se apaixonar pelo Terry Crew Agora foi Caralho, esse moleque vai chegar lá todo quebrado Ô, moleque Tá morto já? Caralho, esse fera é uma foda Vai matar o moleque, cara O controle tá tremendo pra caralho Acho que já morreu já Peguei Pô, pelo menos não tem Porra Esse fera é uma pica, mané Caralho, deu de cara O fera, mané Puta que pariu Ontem eu virei prime Nem fui reverenciado Super Jacinto Pinto Pô, esse fera tá me levando pro ninho dele, cara Pra matar o moleque Não é possível Não, você tá inventando uma história Você tá inventando uma história Bom, então você tem esposa Não, só primes Só tenho primes Aliás, tá foda aí em tudo Dois CVV Dá uma pica, hein Porra, esse fera é uma foda, cara Ameaçou, ameaçou Passa pelo portão Ah, ele não passa pelo portão, não O moleque é fino, mano Passou em três grades Eu nunca ia imaginar isso aqui no jogo, cara No PC não passa, não No PC essa grade aqui é uma textura O PC não passa que nem a caralho Ele vem aqui e bate Brincadeira tem hora Eu vou fugir do fera Porque ele vai me comer de novo Sobe, cara Ele não tá subindo Não, não, não E caralho É um monte de moleque igual, mano Ele vai me comer de novo Cara, a fera veio no RobusK, mano Não, a fera do mal, eu acho Ah, não, eu sei o que aconteceu antes Eu acho E caralho E aí E aí E aí E aí E aí Acho que por isso que atacaram ele Ah, o nego vai atacar ele Ah, o nego vai atacar ele E aí 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 Ah, Inumoto, o dono Isarabea. 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 Ah, Por isso que o corpo dele tava cheio de marca, né? Ah, Inumoto, o dono Isarabea. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Comida pro fera, mané. 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 E viveu, mané. Comida pro fera. Comida pro fera, mané. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pensei que o fera saberia o que fazer aqui Aqui ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai parar de novo A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Certo. 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 WTF, mané Ih, caralho, que isso? Ih, o ferro vai ficar doidão Ih, o ferro vai ficar doidão Eu não vi, mané Eu não tinha visto isso aí Ih, elas pegam um moleque, ó Ih, o ferro vai ficar doidão Fricco! Fricco! É isso que ele fala, né? Fricco! 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 Caralho! 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 Tchau, tchau. Achei aquela porra ali que deixa eles maus, né? Tchau, tchau. Tchau. Faz eles ficarem maus, mano. Ah, não. Faz eles ficarem vivos, né? Será que ele vai conseguir levar ele de volta pra casa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é isso?